Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, neste vídeo tenho aqui uma pequena série que vai começar a ver no canal e é o CSGO Overwatch, que é vigilância, que é isto aqui, que agora já posso fazer, já sei ver mais ou menos quem é que está a citar ou assim que já tive a experimentar um antes de vir para aqui e também já cheitei e sem ver mais ou menos quem é que está a utilizar cheats ou assim Portanto, bora lá aqui, aqui começar, quer descarregar, provem aí para isso, vou falar aqui uma pequena coisa que é assim, eu tenho um canal novo que é o Topeira Creca, que também vou começar a fazer vídeos para ele, para esse canal só de prancados, não, só de prancos, aquele canal Topeira Creca vai ser só de prancos, basta você meter no Youtube Topeira Creca aparece logo e esse canal vai ser só de prancos, só completamente de prancos e vamos lá, não é? então de prancos, portanto, subscrevam, se gostarem assim deste tipo de vídeos e bora lá para o Overwatch, aqui esperar que se carregue, quando estiver lá, já voltamos a ver ok pessoal, aqui estamos, bora lá, aqui analisar prova, dura mais ou menos 10 minutos, dependendemente 10 minutos e vamos ver qual é que é o mapa que nos vai calhar aqui para o Overwatch para ver se está a agitar ou não e tipos de cheats, estou a usar, hum, aqui estou a agitar, bora lá então, ver aqui qual é que é o mapa e bora lá, vamos lá ver, que é que será ok, ok, já testamos, é no testo 2, qual é que é o score de ele, 16 de 11, hum, é capaz de testar já, logo na primeira já está da cara ok, vamos ver se, a primeira é que, pronto, a primeira é que ele é que, foi sorte, praticamente, ou foi sorte ou estava mesmo desligido, foi bom, essa smoke eu acho que está aí, daí um está a chitar, está a chitar está a chitar, está a chitar o Alec pelo menos tem pelo menos o Alec tem ok pelo menos o Alec tem não acredito que ele vai picar assim, parece que está, não é está nota, se está chitar está a chitar, está a chitar como é que eu sabia que estava ali Como é que ele sabia que estava ali, podia estar aqui, que gostava, mas não, foi logo, está a chitar, olhei ali, está a chitar, está a chitar, já dá para ver, já dá para ver, já dá para ver. Não mano, isto tem a mesma cara podre, é a mesma cara podre isto, é a mesma cara podre, vai disparar, vai estar aí um, estou, eu imagino os gatos que apanham os cheaters, eu imagino. Está a chitar isto, está, e vai picar o outro, será que vai ser isso? Gamaralho é isso, gamaralho é isso. Então vamos, outra roda. Já disparou, pode ser aquele tiro básico, para assustar, mas não. Oh, está a olhar para baixo, de repente, bimba, está a chitar, não há margens desúbidas. O Alec, pelo menos, tem. Agora, está a disfarçar, sabe, porque não está aí. Tipo, está a disfarçar, assim. É, tipo, a ver. A atua nova? Ok, a atua nova. Comprou a atua nova. Vai ser bonito. Solta um e dois. A bomba, vai morrer a bomba. Vamos ver. Isto está muito parado. Pronto, vai começar. Pronto, está a chitar. E está a olhar para o nosso gastão. Está a olhar para o nosso gastão. Não está a chitar. Dois autonovos. Dois. Vamos. Trigger bot é capaz de não ter. Vai picá-lo. Quer ver? Não. Vai picá-lo, tenha certeza. Está a tentar fazer o menu. Olha, sai logo. Está a chitar. Esquece. Na primeira ronda já estava a desconfiar. Mas está a chitar. Sai logo. Não tem muita experiência, não é? Mas está a chitar. Mete a frente. Não tem ninguém. Tu queres chitar, devias saber que não tem ninguém. Oh, furou. Aham. Oh, furar isto. No início. No início. Assim. É chitar. É chitar mesmo. N-bot. Não. O M-bot é capaz de não ter. É capaz de não ter, não é? O M-bot é capaz de não ter. O M-bot é capaz de não ter. Fiz da tenta auxiliar. Olha que vai em bot. Ali uma. Mano, esquece. Não sei se foi bugado. Ou tipo, estava a olhar para os jogos de repente. Está feito. mas tipo, acho que não, não, enviar, bora, aqui está pessoal, espero que tenham gostado, acabou aqui, acabou não é, acabou aqui este episódio, de Overwatch, de Sesco Overwatch, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, e fiquem atentos, vão também ao canal, topeira careca, basta pesquisarem, ou também vou deixar o link na descrição, passem por lá, até o próximo vídeo, e fui!